Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho, bola rolando, chega mais! Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Gário Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Fica aí de boa, que o entretenimento tá chegando! Eu, realmente, tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Na tela pra você, escalado, time da casa! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vamos explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver! Temos outro 4-3-3, Caio! A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de 4 defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo! E o time vai pro ataque! E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só! Por cobertura, já lançou! Bateu pro gol! Defesaça na conta dele! Parecia vendido, foi buscar, ele saltou! Preferiu não cruzar, ele toca pra trás, bola curta! Não quis saber, isolou! O árbitro apita, falta! Pesada! Será que vem cartão? Recupera a posse da bola! Eles vão descendo, vão avançando! Valeu a pressão, intercepta no ataque! É agora, faz! Defesaça! O lance foi lindo! Usa o corpo como se fosse escudo! Mandou pro gol! Arbitragem confirma, escanteio! Escanteio, batido! Não conseguiu afastar, segue o lance! Não deu em nada! Não deu em nada a jogada! Tenta proteger, usa o corpo! Chegou bem! Intercepta, mata o ataque! Descendo! Descendo, pra encaixar o contra-ataque! Quem sabe? Veio fechada demais! O cruzamento sobra fácil para o goleiro! A bola roda, roda de pé em pé com qualidade! Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa! Subiu a bandeira, não vale mais nada! Impedimento apertado! Recuperam a posse da bola! Protege, usa o corpo! Pode sair o contra-ataque! Olha só! É só arremesso! Boa leitura de jogo! Levantou! Chega pra travar! Antecipação perfeita! O cruzamento era bom! Sai a bola! Lateral confirmado! A bola gira pelo gramado de pé em pé e eles tocam com paciência! Faltou um pouquinho! Lateral! 10! Nota 10 pra ele! Ligado, cortou o passe! Passe em profundidade! Que defesa! Tá aí! Final do primeiro tempo! Vamos para o intervalo! Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa! Vamos nessa! 45 minutos finais! 45 minutos finais! Jogo para ele! Placar igual até aqui! Rouba a bola na boa moral na defesa! Vão descendo! Chance de contra-ataque! Ainda no contra-ataque! Bola na defesa! Não dá certo o ataque! Corta o passe! Para o ataque adversário! Pra fazer! Pra desempatar! Vamos trocando passes! O entrosamento tá bom! Faltou atenção! Perdeu a posse! Falta! Bem marcada! Jogada dura! Pode vir o cartão! Substituição! Vamos ver quem sai e quem entra! Não passa! Ele corta! É falta! Jogada dura! Jogadores pedem amarelo! Sai o amarelo! Pela falta, Caioba! Merecido! Agora, precisa cuidar pra não tomar o segundo! Cruzamento perigoso! Afasta dali a defesa! retomam a posse de bola! Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Bola recuperada, valeu a pressão Impedimento marcado Mas olha, por muito pouco Apertado Parou, parou Atenção, substituição Corredor livre na lateral Olha que bola enfiada Bote preciso e desarma 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando Quero ver esse ataque pode ser o último Dá tempo de ganhar o jogo Divide para ficar com a bola Linda enfiada tem perigo É agora para o gol Gol Da vitória No finalzinho Falta pouco Difícil esperar uma reação agora Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E não era fácil finalizar com a marcação em cima Foi um gol de muita habilidade E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória Caio Até dá para esboçar uma reação Vilani Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Puxando o ataque da tentativa do empate No finalzinho do jogo Levanta na área Quero ver lá no miolo Gol Dramático No finalzinho do jogo Sai o empate O time não desistiu E foi buscar o empate Falta pouco Mas ainda dá para virar Esse é o replay O time descolou um belo cruzamento para a área Certeiro Aí ficou fácil Ele ficou de frente para o crime E não desperdiçou O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de um a um A arbitragem ergue a placa E confirma Três minutos para a bola parar de rolar E o time vai descendo Querendo a vitória Pode ser a última bola do jogo Apita o árbitro Jogo empatado O jogo é de um a 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 um